Este é o canal do Vovô Moleque, e hoje nós vamos falar sobre o jogo PK-XD! E tá todo mundo jogando PK-XD! Eu quero ver se vocês conhecem todo mundo que o Vovô colocou aqui nesse vídeo! Número 10! E vamos começar com o Flonk da Turma Mirim, pessoal! O Flonk tava assim, todo apagadão, todo cinza, e eles estavam dentro do jogo do PK-XD, fazendo tudo que era possível, entregaram pizza, nadaram, brincaram! E aí quando ficou de noite, o Flonk recuperou a cor dele, mas ele ficou meio diferente, pessoal! Eu adorei! Número 9! E até os PJ Masks que estão brincando de PK-XD, pessoal! Tava lá o menino gato sozinho contra o malvadão, que tava com outros PJ Masks impostores! E a Maya e o Greg tava em cima de um robozão, e conseguiram sair de lá, colocaram as armaduras, e aí os PJ Masks originais estavam completos, e acabaram com aquele malvadão! Número 8! Ah! E os sapos brothers também entraram na brincadeira do PK-XD! Eles queriam um bichinho de estimação, mas lá de dentro saiu um bichão horroroso que ficou correndo atrás deles o tempo todo! Eu tava achando que ia dar tudo errado, e de repente eles pularam dentro de uma piscina! E o bichão, ele começou a se afogar! E os sapos brothers são muito bonzinhos, salvaram o bichinho de dentro da piscina, e colocaram eles de volta numa bola que nem um pokémon! Número 8! Chegou a festa, a Valentina Fofurinha! Ela começa o vídeo dela mostrando como é que ela faz o personagem dela, coloca roupinho, a máscara, fica muito bonitinha! E aí a Valentina contou que eu acho que deu um problema no computador da casa dela, e ela teve que começar o jogo de novo! E aí ela montou a casinha, o quarto, colocou caminha, tapete, deixou tudo muito bonitinho! Número 6! E quem tá jogando também PKXD, é a Maria Clara e o JP pessoal! A Maria Clara já conhece o jogo, mas o JP e o papai deles não conhecem! E aí a Maria Clara tava ajudando eles! E eles foram conhecer a casa que a Maria Carla tem no jogo! É uma casa muito bonitinha! Tem piscina, elevador, computador, tem um monte de coisa! E o que eu mais gostei nesse vídeo, foi ver a família toda se brincando e se divertindo junto! Muito bonitinho! E o pessoal do Authentic Games também entrou na brincadeira! O vídeo começa com o Authentic mostrando assim como que faz o personagem dele! Foi trocando os objetos, as roupas, ficou muito igualzinho! E depois, como era a primeira vez que ele tava jogando, ele começou uma casa do zero! Então ele montou a casa com a caminha, com o guarda-roupa, janela, fez a casa por fora, ficou muito legal! Número 4! Chegou a hora do Sapo Zé, pessoal! Ele também tá jogando PK-XD! E ele mostrou o personagem dele junto com o Guaxinim, que é muito bonitinho! Ele foi numa loja pra comprar uma armadura nova pra ele! E ele escolheu uma armadura verde, né pessoal? Pra combinar com a pele de sapo dele! E depois colocou a armadura, ele ficou todo prosa, todo pimpão jogando por aí! Muito bem, Sapo Zé! E terceiro lugar, o vídeo do Lucas Neto, que também entrou na brincadeira do PK-XD! Ele tava jogando pela primeira vez e montou o personagem dele, todo azulzinho, que nem o aventureiro azul! E quando ele foi pra cidade, tudo que o Lucas Neto queria era conversar com as pessoas! Só que ninguém tava dando muita bola pra ele, não! Número 3 Segundo lugar, o vídeo do coelho, pessoal! Eu nem sabia que o coelho tinha virado gamer, pessoal! Que demais! E ele tava jogando pela primeira vez, montando o personagem dele, deixou um personagem vermelhinho igual ele, né pessoal? E como ele tava no começo, ele tava mostrando como que tava ficando a casa dele! Então ele tava comprando as coisas e colocando! Era cama, armário, tapete, tudo muito bonitinho, senhor coelho! Número 1 Primeirão, os personagens que eu amo de paixão! E também caíram na brincadeira do PK-XD, o Mongo e o Drongo! O Drongo começou a entregar pizza dentro do jogo pra ganhar dinheiro! Só que aí ele arrumou confusão, pra variar, né pessoal? E todo mundo tava correndo atrás dele pra pegar ele de pancada! Enquanto isso, o Mongo tava de boa, dormindo, só acumulando dinheiro! E no final do vídeo a gente descobre que não era ele de verdade, era uma placa! Que safadinhos! No tempo do vovô! Ah, no meu tempo, não existia PK-XD não! Mas esse joguinho de montar as casas, as coisas, me fez lembrar um jogo que meus filhos jogavam no computador, quando eles eram pequenos! Chamava Sensei! Era um jogo que você ia montando a sua própria cidade, aos pouquinhos, a cidade ia crescendo, se desenvolvendo! Era muito legal! Se vocês gostaram desse vídeo, faz um joinha, dá uma curtidinha e se inscreva no canal do Vovô Moleque!